Liguinhos, sabe-se que o Flamengo será o adversário, mas não dá pra falar de Flamengo porque amanhã tem só o River Plate. Pois é, o Flamengo ele vai vir sem o Bruno Henrique e sem provavelmente o Dela Cruz, né? É só se derem mais de um jogo de suspensão pra ele, né? Com o jogo só da automática. Se bem que aqui, independentemente de qualquer coisa, se fosse Flamengo, se fosse Corinthians, eu acho que seriam dois jogos muito difíceis, muito diferentes das duas vezes que o Atlético foi campeão, que pegou duas babas na final. Então, assim, vão ser jogos complicadíssimos, vão ser jogos complicadíssimos e o Atlético vai precisar jogar tudo que sabe. E não só nesse jogo, mas nos jogos contra o River Plate também, porque o River Plate é um timaço. Então, não dá pra escolher agora, chega numa fase de semifinal, velho. É sempre complicado e esse grupo já tá de parabéns por ter chegado, tá? E só uma coisa em relação a esse jogo contra o Flamengo, que eu até coloquei no Twitter e coloquei também, copiei no meu Instagram, é que esses jogadores, eles joguem por eles, que eles possam estar pilhados, motivados e convictos de que eles são capazes de derrotar o Flamengo por eles. Não por uma revanche de 1980 ou 81, não por vingar por uma retratação histórica. Não são eles que têm que fazer essa retratação histórica, eles têm que entrar pra vencer por eles, pra que eles entrem na história do Clube Atlético Mineiro. O que aconteceu em 1980 ou 81 é coisa que a gente, que é torcedor, realmente, de fato, odeia, sabe como foi, mas não tem que colocar essa carga emocional, esse peso nos ombros desse grupo de jogadores atleticanos que estão já fazendo história desde 2021, viu, Gilbert? É, esse grupo que já é campeão, né, como disse o Everson contra o Salto de Campo, né, Guim? Ele falou que quando a gente chega na final, a gente não perde mais um título pra nós, então já põe na frente. Ah, ele falou isso? Falou. Ah, ele falou isso onde? Falou, tá lá na TNT Sports, tem a voz dele, ele falou. Ah, pega lá então pra gente poder... Você quer que passe? Por favor. Então, vou te mandar aí agora. E tem aquela galera, né, quando o Brasil joga com o Uruguai, né? Olha o Uruguai de 50, Uruguai, o Maracanazaço, o Maracanazaço. Então, fica tudo em cima daquele negócio lá, jogando o peso. Até que, enfim, Igor, meio-dia e 32, eu concordo com você. Você realmente usou essa boca porca sua... Boca o quê, padrinho? ...porca sua pra falar coisas bonitas. Gostei, parabéns. Uma salva de palmas pro Uruguai. Parabéns. Merece, não, mas a gente bate palmas.